Opa, meu amigo caminhoneiro, você que tá assistindo esse vídeo, olha que carro bonitão aqui, olha. É bom, eu não sei se isso é um caminhão ou se é um hiato, ou carro grande medonho. Quer comprar o carro bom de lama? Compre um Fiat. Quer perder o dinheiro? Já sabe, né? Quer comprar um fito tubinado? É esse aqui, olha. Olha o caminhoneiro aí na luta, gente. É, valeu, patrão. Vai com fé em Jesus Cristo. Quer trabalhar de toyoteiro? Aqui tem que fazer mudança também, viu? Olha ali, ó. Carrinho, cadeira. Olha o SAMU aí salvando vidas, pessoal. Um X-Port. Se for 1.6, bom. Se for 1.0, é ruim. Olha aí, pessoal. Carro de dentista repassando. Olha, pessoal. Sonata. O pessoal chama de lasanha. É um carrão. Olha a Raylux aí, pessoal. Sonho de muita gente. Olha a S10. Guerrilha. Vamos respeitar. Cabine dupla. Olha o Fox aí. Tem gente que diz que é carro de senhoras. Esse carro é o carro da polícia. Não parece ou não? Olha o Honda Civic. Oi, deu valor. Olha o sapinho de duas portas aí, ó. Quem quer, quem quer, quem quer. Só comprar. E esse aqui é uma raridade, viu? É o, é o Cosinho Windy 4 portas. É uma raridade. É mais comum ver de duas. Se tiver interessado, é só comprar esse carro. Quem comprar um cereal, esse carro vem dentro, viu? Olha. O Upi, ainda existe. Até porque tem acabado. Ainda existe. Até porque tem acabado. Ainda existe. Até porque tem acabado. Tchau, tchau.